Eu quero agradecer pela oportunidade de você ter, de fato, não só prometido, mas como cumprido esse projeto grandioso. E eu não consigo nem colocar em palavras o quão feliz eu estou de poder estar aqui nessa cidade incrível que é a Joçaba, cursando o curso dos meus sonhos. É inexplicável. Preciso te agradecer mil vezes por isso. Obrigado, querido. É o programa mais arrojado do Brasil. É um case nacional. Nenhum governador teve coragem e vai ter de fazer o que eu fiz. Colocar um bilhão e duzentos em universidade para os catarinenses, para mudar a vida, para transformar, para fazer com que o estado de Santa Catarina seja realmente o melhor estado do Brasil. Em Santa Catarina não vai ter mais gente frustrada, que não pôde estudar, que o pai era pobre, não podia pagar, o padrinho não podia, agora pode. O estado paga e depois ele devolve em serviço na profissão que ele se formou. Isso é digno. É por isso que eu estou aqui visitando o Joçaba, a UNOESC, estamos passando em todo o estado de Santa Catarina para falar desse programa que é o maior programa de inclusão do Brasil. A universidade é gratuita, é um programa que o nosso governador Jorginho Mello idealizou para beneficiar os estudantes que realmente precisam e gostariam de fazer um curso que desejam, curso de qualidade. A nossa visão desse programa é que ele é o maior programa de inclusão e permanência do ensino superior, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. Nós nos sentimos muito orgulhosos em fazer parte dessa história, porque é uma história de pioneirismo, pioneirismo de um governador que apostou na educação superior, na permanência do nosso estudante e em dar a essa oportunidade de realização de sonhos, sonhos que não seriam possíveis se não fosse esse investimento do estado na carreira e no sonho dessas pessoas que um dia imaginaram cursar o ensino superior de qualidade nas nossas instituições comunitárias. A UNOESC, ela referenda então esse programa a partir desse momento, já em 2023, mas tem muito ainda a trilhar até 2026, onde se consolida o programa como um todo. E sem dúvida nenhuma que tem feito uma diferença significativa para os nossos estudantes e para as nossas instituições comunitárias de educação superior, que a partir do programa também ampliam as suas conexões, constituem uma rede de ensino superior no estado de Santa Catarina, ampliando muito a excelência acadêmica que nós já construímos há mais de 50 anos. Em nenhum lugar do Brasil temos um programa desse tamanho, dessa forma. Eu tenho certeza que esse programa vai virar molde para todos os estados do Brasil. Então, parabéns pela forma na qual o programa foi feito, parabéns pela execução do programa e parabéns pela forma na qual ele vem vindo e impactando todas as vidas de Santa Catarina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho